Maldição da princesa criada pela Ana, link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado E se você ainda não vai ser aqui no canal, já se inscreva no botãozinho aqui embaixo e marque o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo E ah, se você gosta de Gacha e aí gostando e trazendo, é muito importante só pra deixar aquele like seu maroto E também assistindo a história até o final, pra gente estar mostrando aqui pra plataforma que gostamos do conteúdo E ele continuar aqui pra gente estar assistindo juntos, fechou? Vou deixar esse personagem vir aqui e se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas cheguei de enrolação, vamos contar até 3 e começar juntas É 1, é 2, é 3 e começou! N Rosana, 24 anos Sinto como se não estivesse vivendo a minha própria vida Meus pais que mandam em tudo que eu faço, sou obrigada a estudar direito porque meus pais querem que eu seja advogada Eita Mas o pior, nem é isso Sou obrigada também a me casar com esse babaca Antes nosso namoro era uma maravilha, eu gostava bastante dele Até a gente começar a brigar, por ele querer controlar tudo na minha vida também Nossa, que bad Depois dessas brigas, ele começou a me trair e continuou o mesmo depois que eu soube Minha vontade era de terminar logo isso de uma vez, mas os meus pais já estavam planejando o nosso casamento Nossa, tentei falar para os meus pais sobre as traições, mas eles não acreditaram Falavam que um futuro advogado nunca faria isso Aham Tentei várias vezes tirar fotos para provar, mas ele começou a fazer isso escondido E eu nunca consegui uma prova para mostrar para os meus pais Eles só queriam se casar comigo porque minha família era uma das mais populares e poderosas da nossa cidade Mas não fique com pena de mim, porque a minha vida está prestes a mudar Uou Eu só quero sumir desse mundo Atendeu? Annie, venha já para o restaurante em frente ao meu trabalho Eita Por quê? O babaca está aqui com uma mulher e é a sua chance de tirar foto e mostrar para os seus pais Nossa, é a sua chance, Annie, vai lá Vem logo Eu só não tiro porque a minha câmera do celular está quebrada Meu Deus, está caindo aqui, meu senão Já estou indo Eita, será que ela vai conseguir? Isso Um ônibus Eu morri? Que luz é essa? Nossa, o que aconteceu com ela? Senhorita, hora de acordar Ué, aonde é que eu estou? Senhorita Você não é minha senhorita, né? Ana Elizabeth King Ana? Eu sabia, não é a senhorita Ana Quem é você? Dama de companhia da princesa Ana Princesa? Onde é que eu estou? Pelo que parece, no corpo da princesa Ana Por que eu estou vendo tudo vermelho? A princesa Ana deixava a franja super grande para não mostrar os seus olhos Por quê? Por causa da maldição dela Maldição? Por favor, pode me explicar aonde eu estou e quem eu sou? Esse é o reino de Lord King Convergado pelo rei Larry King E rainha Elizabeth King E você Ana Elizabeth era considerado um dos bebês mais lindos do reino Com lindos olhos azuis e cabelos avermelhados Nosso reino era muito normal A magia, a rainha e o rei sempre admiraram E a princesa não era diferente Mas um dia, uma feiticeira jogou uma maldição na princesa Eita O rei com raiva baniu a magia do reino Todos que quisessem ficar tinham que abandonar a magia e viver sem ela A princesa cresceu dentro do reino não podendo sair de casa Pois eles não sabiam o que a maldição podia fazer Mas mesmo seus pais estando ocupados Eles nunca deixavam de dar atenção a ela Mas um dia, em uma de suas brincadeiras Seus pais acabaram esquecendo que estavam brincando com ela E ela ficou brava por isso Seu pai acabou chegando de fininho O que fez ela se assustar e reagir Com medo do que fez, ela se isolou no seu quarto Depois disso, seus pais tentaram falar com ela Que foi um acidente e estava tudo bem Mas ela estava com medo de machucar alguém novamente Então ela não saia do quarto Entendi Então eu estou no corpo de uma princesa amaldiçoada Que tem uma grande força Sim? Hum... E dei a sorte grande Estou no corpo de uma menina rica e bonita O que mais eu posso querer? Sem falar que é forte Posso bater em alguém maior que eu Mas ela não sabe o que é um pente não Ela não se arrumava muito Já que não saia do quarto Janie, como você soube que eu não era ela? Sua alma estava com uma cor diferente Ih, você consegue ver a cor das almas, é? Você lembra que eu falei que a magia foi proibida? Bem, o rei me chamou para tomar conta de você Já que eu sou uma feiticeira Seus pais com medo de você ficar sozinha Me chamou para ser sua dama de companhia De primeira parecia que você com medo de me machucar E nem olhava pra mim Mas quando eu mostrei que não era uma criança qualquer Você se sentiu mais segura Sem falar que eu sou a única que consegue te parar Se você se descontrolar Que da hora Você não acha tudo isso estranho? No seu mundo tinha isso? Não era tudo muito chato Mas eu leio muito contos de fadas Então acredito em tudo Ei, tem como fazer uma magia pro meu cabelo ficar bonito? Ah, eu vou pegar um pente Como uma menina bonita assim tem uma autoestima tão baixa? Terei que ler uns livros para ver se consigo ver um jeito de te mandar de volta para o seu corpo Até lá, não fale pra ninguém que você não é a princesa Tente agir normalmente Normalmente? Eu fui normal a minha vida toda Agora eu vou Irei aproveitar minha vida de princesa rica e bonita Cadê as minhas roupas? No closet Uhul Meu Deus Eu tô ferrada Ela vai aproveitar muito Ana, não faça isso na frente dos outros Por favor Que roupas são essas? Parece que o unicórnio vomitou aqui O gosto de roupa da princesa era um pouco infantil e chamativo Bota fogo em tudo Tá bem, eu vou chamar o homem que faz as roupas Na verdade, Jamie Em vez de queimar, pode botar pra doar pras meninas mais pobres, elas devem gostar dos vestidos E se eu não quero, deve ter gente que queira Tá bem Obrigada por me emprestar as suas roupas, Jamie É, o jeito né, você mandou todas as suas roupas embora Eu não podia andar com aquelas roupas, ia ficar parecendo um palhaço Não sei o que é isso, mas tudo bem Vou explorar o palácio Você está sem sapato? O que tem? O palácio não é limpo? Bota logo o sapato Aqui não é minha casa Eu deveria poder andar sem os meus sapatos Ih, caramba Ixi, melhor eu ir pra outro lugar O povo não sabe arrumar lugar pra isso, não? E quem são esses? Ui, pega! Voltou rápido Eu acabei de ver um olho oxigenado com uma menina quase se beijando Nesse lugar é permitido isso? Não deveria, já que ele é seu noivo Noivo? Ah não, eu saí de um lugar que eu era corna pra vir pra outro e ser de novo Cuidado pra não bater um chifre na porta Por que eu sou noiva dele, se ele me trai? Ele é o filho do conde, o casamento de vocês é arranjado Você vai se casar com ele pra ele ser novo rei Ele não gosta muito de você, mas a princesa era doida por ele Só por ele ser bonitinho Ele nunca viu você por você e sempre ficar dentro do quarto Mas a princesa ficava vendo ele pela janela Essa princesa pelo menos sabia que ele traia ela? Sabia, mas mesmo assim gostava dele Que corna mansa Bem, eu não vou deixar isso acontecer Eu não vou me casar com ele, só pra ele ser rei Quem será a rainha desse lugar? Sou eu Vamos acabar com essa palhaçada Ai ai, coitada Se fosse fácil assim Vou muito fazer isso duas vezes seguidas Quem é você? Nunca te vi nesse castelo É agora O que foi? Tô procurando a beleza que ela viu em você E pode tirar a mão de mim? Você ainda não me respondeu quem é você Princesa deste castelo Princesa Ana Sim, mas prefiro que me chame por Alteza, por favor Ela é mais bonita do que eu pensava Eu achava que ela ficava no quarto pra você achar feia Senhorita Ana Não está me reconhecendo Sou Jack, filho do Conde Seu noivo Me falaram que você já me conhecia de vista Mas eu nunca vi você Ah, sim, conheço você de vista Afinal, tinha acabado de ver você com outra menina ali no canto Como estavam os beijos, hein? Ah, isso Não era nada demais, sabe? Como é coisa de homem Ah Ah, sim É coisa de homem ser um cara de pau, né? Já que estamos aqui Vamos fazer isso ser rápido Eu quero cancelar o nosso noivado Meu Deus Ah, princesa Você não pode só cancelar assim Quem tem que permitir é o seu pai Então por que não vai falar pra ele essas coisas engraçadas? Loro oxigenado Ih Falaram que essa princesa era apaixonada por mim Mas não parece isso Será que ela está se fazendo de difícil porque me viu com outra? E o pai dela? Filha, você saiu do quarto, que surpresa Quer alguma coisa? É bom te ver, pai Eu queria falar uma coisa com o senhor Pode cancelar o meu casamento com o filho do conde? Ah, que brincadeira é essa? Ana, você é apaixonada por ele Estava falando que estava ansiosa por isso Por que antes a sua filha era trouxa? Por favor, pai Eu não aceito mais nada por ele Desculpe, filha, mas não é assim que as coisas funcionam Você terá que se tornar rainha e pra isso precisa de um marido Eu posso ser rainha sem precisar me casar Quem governa tudo é o rei, Ana? Você não pode ser rainha sem um rei para governar Eu posso governar muito bem sozinha Pare de brincadeira, Ana Pai Sinto muito no informar, mas... Serei eu que vou sentar nessa cadeira e usar essa coroa Tenha um bom dia Meu Deus A treta tá amada Isso foi uma afronta ou uma ameaça? Você acredita nisso? Basicamente eu sou obrigada a me casar se eu quiser me tornar rainha Que lei machista é essa? Bem, se você quiser cancelar seu noivado Terá que fazer uma cena para mostrar que você está falando sério Como corta uma mecha de cabelo, rasga um vestido ou coisas assim? Escutei que um nobre jogou o anel na cara do noivo e assim eles cancelaram As leis daqui são ridículas Esse é o primeiro dia nesse copo e você já deu todas as roupas Tinha um noivo, brigou com seu pai E você ainda quer fugir? Sua vida antes era assim também? Na verdade não, minha vida toda foi eu fazendo o que meus pais queriam Então eu não podia ser eu mesma Então eu vou tentar aproveitar estando aqui E não é fugir, eu só vou dar uma saidinha para ver como é as coisas aqui Porque eu ainda estou te ajudando a fazer isso Porque assim eu te deixo em paz É verdade Como você vai sair do palácio sem ser vista? A princesa pode ir para o lugar que quiser Com seu teletransporte Quase que não sai Você já sabe usar ele? Os poderes dela são meio que controlados pelas emoções e pela mente Então é bem fácil Como ela descobriu isso tão rápido? Tome cuidado Não deixe ninguém te ver Principalmente se você usar os poderes Tá bom, daqui a pouco eu estou de volta Ela de certa forma parece estar ligada com a princesa Não, acho que eu poderia perder o cargo de rainha E se eu botar fogo na capa dele? Acho que não, o fogo não resolve as coisas muito bem Uma coisa está tocando Ah, um lobo Vem cá garoto, vem Pera É seguro fazer isso com um lobo? Ah, tudo faz Eu sempre quis fazer carinho em um lobo Vem aqui, eu não vou te machucar Carinho Você é tão lindo Será que eu posso te levar para o prazer meu? Você se machucou? Deve estar doendo Espera um pouco Acho que a Jenny não vai se importar Se eu rasgar um pedaço do vestido dela Fique parado, por favor Prontinho, garoto Ah, você é tão fofo Beijou, vovó Ele foi embora Acho que ele não gosta de beijo Vou voltar para casa Que menina estranha Que tipo de pessoa faz carinho em um lobo? Meu Deus, o lobo era uma pessoa, véi Você é tão lindo Para, rabo Será que ela vem de novo amanhã? No dia seguinte Finalmente uma roupa decente para usar O homem parecia preocupado se você ia gostar ou não Eu só consegui fazer o vestido pois foi bem em cima da hora Peça desculpas a precisa por mim Irei fazer outros o mais rápido possível Por falar nisso a princesa tem um gosto estranho Na idade dela as meninas não usam muito preto Eu gostei e é confortável e bonito Ainda não é exatamente o que uma princesa normal usa Mas é um começo Eu não sou uma princesa normal E pelo que parece nem uma pessoa normal Ser normal é chato Vamos ir na cozinha ver o que eles estão preparando A comida daqui é uma delícia Vocês viram que a princesa saiu finalmente do quarto? São os empregados e estão falando de mim Ela é bem bonita mas parece estar diferente Vocês souberam que ela se livrou de todas as roupas E mandou fazer novas? Eu dei uma olhada na roupa que fizeram para ela E é toda preta Que horrível Uma princesa não deveria usar tanto preto assim Se eu fosse os pais dela Ficaria com vergonha se a minha filha não se vestisse como uma princesa Os pais mimam muito ela Tenho certeza Os pais mimam muito ela Nossa Ela deve ser mentida por isso E não tem nenhum amigo Escutei que ela tinha brigado com o noivo e com o pai Desse jeito ela vai acabar sozinha Só aquela daminha de companhia vai ficar Afinal é uma trouxa que aguenta naquele monstro Ana fica calma Vamos para o seu quarto para eu poder usar a minha magia Não precisa Eu resolvo isso Vou mostrar para eles o que o monstro pode fazer Cadê? Não Acabou Meu Deus Gente O que ela vai fazer com eles? Em sério Eu acho que ela vai Sei lá Rodar baiana ali Naquela cozinha Mas eu quero saber se vocês querem que eu continue trazendo Se vocês quiserem Deixa muito like Compartilha com seus amigos E comenta aí embaixo Qualquer outra historinha também Que vocês quiserem que eu reaja aqui no canal Fechou? Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui! Fui!